Vila Flex Colchões, alô Marcelo! Vila Flex Colchões, a qualidade pra você em colchão, está na Vila Flex Colchões, 11 anos atendendo a população da Piracicaba e toda a região. Lá você vai encontrar os melhores produtos, a melhor qualidade, o preço adequado. E o detalhe, estoque. Você precisou do seu colchão de mola, seu colchão de espuma, as melhores marcas. O Marcelo tem um estoque muito grande. E quem tem estoque tem preço bom. Ou você compra mais, diminui o preço e você vende mais barato pra população. Portanto, colchão com qualidade, pra qualidade da sua noite de sono, é na Vila Flex Colchões, dois endereços, aqui em Piracicaba, Manoel Conceição, 607, lá na Vila, viu? E tem também na Dois Córregos, 437, no bairro Piracicabirim. As duas lojas com estoque enorme. Promoção continua, promoção de ano novo. Ah, você vai aproveitar porque o preço tá lá embaixo. Você vai adorar. Vale a pena, viu? Vale a pena porque é qualidade pra você. Vila Flex Colchões.